Três mudanças e novidades urgentes reveladas agora para o seu futuro imediato, meu amigo e minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham a certeza que acaso e coincidências não existem. Se de alguma forma você chegou aqui até esse canal, o Clarividência Online, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Serão três mudanças e novidades que aqui serão reveladas. A nossa primeira mudança será com o olho que tudo vê. A segunda mudança revelada será com o nó celta. E a terceira mudança e novidade urgente revelada será com o olho de olhos. Eu vou fazer a distribuição dos montinhos nesse momento, então aproveite para se concentrar, se canalizar e fazer a sua escolha. Se você sente que deve ouvir as três opções, duas ou apenas uma, fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração intuir. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado, meu amigo e minha amiga, esse é seu momento de decidir, fazer a sua escolha. Quero ouvir as três opções, duas ou apenas uma, fique à vontade. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, nos ajudando e nos auxiliando a superar as crises existenciais, a vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se assim você deseja participar junto conosco, é simples, basta você colocar o seu nome aqui abaixo. Quer intencionar para algum ente querido ou quer manter a descrição e colocar apenas as iniciais, fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração intuir. A nossa oração será o final da terceira mudança revelada. Mas agora, vamos à nossa leitura? Você que se conectou com a primeira mudança e novidade urgente revelada agora, para o seu futuro imediato, vamos começar. Vou deixar o olho de oros e o nó celta aqui ao lado. E vamos, meus amigos e amigas, aqueles que se conectaram ao olho que tudo vê. A primeira mudança e novidade urgente revelada agora, para o seu futuro imediato... Boas palavras, casamento, um contrato, assinar algo. Vejo alguém do sexo masculino, tá bom? Juntamente também tem você. Vejo uma definição. Uma situação sendo definida, tá bom? Junto ao ser amado, junto a alguém que pensa muito em você. Se você está solteira, saiba que há alguém ou solteiro, há alguém que pensa muito em você, que te admira em segredo e pensa muito em tomar uma atitude, tá bom? Em querer chegar mais próximo a você. E eu vejo você indo ao encontro dessa pessoa. Eu vejo vocês tendo um momento aí de conversa, de intimidade, de um despertar. Se você já tem alguém, me confirma aqui uma definição dentro dessa relação. E essa definição me fala sobre, sim, boas palavras, bons acordos, bons momentos vividos juntos, chegando a uma união. Uma união estável, onde envolva, sim, um casamento, tá? Ou a renovação dos votos. Aqui está uma energia muito forte de união, de felicidade. Ah, eu não tenho mais pretensão de me relacionar com ninguém. Muitas vezes, querer não é poder, né, meu amigo? Você não quer, mas a oportunidade virá. Agora, se você realmente não quer, tudo bem, diga não. Mas a oportunidade vai te bater a porta, sim, tá? E é alguém que você ainda não tem uma intimidade. Mas vai poder ter essa oportunidade, porque eu vejo essa pessoa sendo muito próxima a você. Pode ser da sua vizinhança, ou que pegue o mesmo transporte público que você trabalhe, próximo a você. Tem um momento que se cruza, quando você vai passear com um cachorro, entende? Então, tenha aqui um momento que vocês se cruzam, tá? Na rua, que realmente essa pessoa já olha e já te observa há um certo tempo. E vai quebrar a vergonha, quebrar a barreira e puxar um assunto com você cotidiano. E aí, né, vai aí estreitando os laços, né? Conhecendo-se, reconhecendo, vem a conquista e vai vindo tranquilamente. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem oportunidade de amar. Tá? Enquanto você estiver aqui nessa jornada material, as possibilidades diárias serão inúmeras. E cabe a gente permitir e viver, se assim desejar. Então, sim, a mudança e novidade urgente para vocês que vêm é uma mudança de status sentimental, mas para a consolidação, para alguém que chega realmente te dando segurança, te dando, te despertando com conquista. fala sobre casamento, fala sobre contrato, sobre pessoas que sabem conversar, pessoas que têm uma boa cultura, conseguem fazer conversas que edificam, que trazem conteúdo. Então, é alguém que entra, mas que vai te fazer muito feliz e muito bem. E se você vem de relações abusivas, me mostra aqui que você vai ter oportunidade de viver uma relação como ela realmente deve ser. fala sobre um processo de cura também. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Aqui, no olho que tudo vê, a mudança é, sim, sentimental. E para melhor, para a estabilidade, para realmente curar, seguir em frente e vir viver esse novo que vem para você. Agora, quem se conectou ao Nó Celta, vamos juntos. Segunda mudança e novidade urgente revelada agora para o seu futuro imediato. Temos alianças, parcerias, novas ideias. Aqui está no âmbito mais profissional. Caminhos. Me fala primeiramente para transcender e para que essa parceria realmente aqui, esse trabalho em equipe D e floresça, é preciso resgatar as suas origens. Resgatar o que motivou vocês lá no princípio. Se reconectar à essência, porque aí deslancha a situação. Porque há boas perspectivas. Me fala que há uma mulher, alguém do sexo feminino, dentro dessa parceria que está passando por alguma dificuldade na vida pessoal. E cabe a vocês ter a empatia, ter a sensibilidade de chegar e perguntar se está tudo bem. Você quer conversar? Entende? Não é cobrar, chegar na pessoa Ah, você está fazendo tudo errado. Não é isso. É chegar, está tudo bem. Você quer falar sobre algo? Entende? Oferecer, estender a mão e não fazer uma cobrança. Porque essa pessoa está passando por um momento delicado na vida dele ou dela. Tá bom? Querendo ou não, foram tempos difíceis que se passaram aí na pandemia. Muitas pessoas aí tiveram percas, outras não tiveram. Então, quem não teve, cabe ter a empatia e respeitar também o momento de dor e dificuldade do outro. Dentro dessa situação, é importante alguém ter essa sensibilidade e falar o que está acontecendo, o que a gente pode te ajudar. Porque a gente está aqui nessa energia juntos, estamos fazendo um trabalho, vamos entrar aqui em um consenso, em um acordo, você precisa tirar alguns dias de descanso. o que está acontecendo para não botar todo um trabalho da equipe a perder. Tudo bem? Não adianta apontar o dedo, falar, gritar, jogar a pessoa mais para baixo ainda. É um ser humano que está ali. Tá bom? Então, vamos ter essa empatia. Porque a prosperidade vai florescer novas ideias, os caminhos vão consolidar, vão ser caminhos longos, mas caminhos sólidos, caminhos que vão criar raízes. Tá bom? Vejo sim vitalidade, vejo potencialização nos empreendimentos, principalmente no que vem para o futuro, vitalização. É preciso se manter o pé no chão, buscar as heranças, buscar as origens, resgatar o princípio para a criação dessa identidade e vale a pena se investir. Mas vale muito mais a pena também ter essa empatia e esse respeito. Porque tem alguém aqui dentro desse meio que está passando por uma dificuldade, dentro dessa situação aqui desse trabalho em equipe, dessa aliança, e cabe alguém chegar e... Vamos lá, vamos conversar, tá? Vamos na tranquilidade. Às vezes, até a pessoa pode vir a chorar, ficar no momento emotivo. E, às vezes, era só isso que a pessoa precisava. se sentir acolhida, se sentir parte do meio não apenas como um objeto de produção, mas também como um ser humano que merece ser validado e respeitado. E aí, abre a porta para compreender poxa, essas pessoas são legais comigo, então vamos fazer acontecer também. Levanta a cabeça, sacode a poeira e vai, tá bom? Vamos empoderar aqueles que estão ao nosso redor para a gente ter melhor acesso, tá bom? e dar realmente mais potência para esse grande projeto aqui. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês e vamos ao olho de oros. Nossa terceira mudança e novidade, urgente, revelada agora para o seu futuro imediato. Vamos juntos? Lembrando que, ao final, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. mas agora a terceira mudança, paixão, sonho, motivação, nossa, seus sonhos vão criar, vão cocriar a tua realidade e vão se manifestar. A grande mudança da tua vida é a materialização dos seus sonhos e desejos. Um anjo já passou e falou amém. Que forte, meu amigo e minha amiga. negócios, papéis, assinatura, alegria afetiva, alegria profissional e afetiva, namoro, amizade, tudo fluindo positivamente. E mudança, grandiosa mudança que vai trazer, sim, o fim da inconstância para a consolidação do que tem que ser. Tem negócio, tem papel, tem assinatura de contrato, tem as coisas fluindo positivamente. O que você sonhou vai acontecer. Não vai cair do céu, não vai materializar do céu no sentido da oportunidade. Vem, mas você também vai ter que colocar a mão na massa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? As coisas vão acontecer, o seu tempo vai se preencher e você vai precisar fazer acontecer. E sempre agradeça. Porque seu anjo protetor está ao seu lado a todo instante. e ele tem intercedido por você para que você possa manifestar essas vitórias e concretizar e realizar os teus sonhos. A realização de sonho não é a ausência dos problemas, mas são as formas que você, mas é uma forma de você lidar com os problemas de forma motivada e fazer dos problemas, na verdade, o trampo limpo o teu sucesso. Então, sim, tem materialização de desejos. Então, pense bem no que você está desejando e sonhando, porque você vai realizar. Veja como você pede e como você deseja, porque aqui é o sim absoluto da espiritualidade. Forte, meu amigo e minha amiga, muito forte. Aqui não tem mais o que ser dito, é apenas você sentir, desejar. Conversa com teu anjo de guarda essa noite, porque vai se manifestar, vai se realizar. aqui é o sim absoluto. Felicidade profissional, felicidade amorosa, mas a felicidade é mediante teu esforço. Ah, eu estou sonhando em conquistar, quero comprar um carro novo. Você vai conquistar. Você vai receber a oportunidade de ter um trabalho na qual vai te passar uma estabilidade e você vai poder fazer esse investimento. Entendeu? Não vai aparecer amanhã acordar e ter um carro novo na tua porta, com a chave jogada no jardim. Entendeu? Você quer pescar, você quer os peixes, você vai ter o anzol, você vai ter toda, todas as iscas necessárias para pegar os peixes que você quer. mas vai ter o seu esforço. Tá bom? Sim, mas são esforços que vão te conduzir ao que você sonha e ao que você deseja. O importante não é a chegada, não é a materialização final em si. O importante é a caminhada até lá que faz valorizar cada conquista. Pensa nisso com carinho. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Meus parabéns. Meus parabéns porque você merece. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos à nossa forte poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!